Fala galera, tem que ver aqui, bem-vindos a mais um vídeo de bate-papo, tem tempo que não tem bate-papo aqui no canal, mas hoje a gente traz Pedro Kupert, é assim que fala o nome, Kupert, Kupert. Isso, é, é uma abreviação de Kupertina, aí eu ganhei essa pedida na escola, enfim. Poxa, Kupertina é um nome tão interessante, cara, nome artístico ia ser legal também. É, é italiano e tal, é meio tarantino também, mas é um apetito que eu ganhei na escola e acabou que ficou, então agora já era. Pode crer. Bom, a ideia é entrevistar o Pedro, então, para a gente falar sobre 17 anos e uma 38, que é um quadrinho, um quadrinho dele e da equipe que ele vai falar, mas que vai sair, que está saindo no Maraciguara número 3. E se você não assinar o Maraciguara ainda, vá assinar, está link na descrição, tá bom? Então a gente vai começar a falar do quadrinho em si, falar do 17 anos e uma 38, de processo criativo, de ideia, de onde veio o conceito e tudo mais. Pedro, se introduza, quem é você? Eu sou o Pedro Kupert, co-criador do 17 anos e uma 38 e eu fui desenhista também. Eu escrevi ele junto com o Carlos Risse, que é um amigo meu, ele é estudante de cinema e é roteirista também, e com meu irmão, que ele é roteirista e colorista, mas nos 17 anos ele só coloriu. Aí é isso, eu trabalho com quadrinho e estou produzindo a Creepsie Twisted Tales, que está saindo nos Estados Unidos, mas eu não faço ideia se vai chegar aqui. É bem novo, assim. Por enquanto é isso. Muito bom, cara. Então você é uma daquelas pessoas, que eu falo bastante aqui no canal, que acaba vendo que trabalhar com quadrinhos tem que ser para fora, porque é onde tem trabalho, né? É, exatamente, assim. A pandemia tinha acabado com muitos sonhos meus, assim, mas foi o caminho que eu encontrei também para ganhar dinheiro, foi trabalhar com quadrinhos para fora. Pode crer. Bom, vamos falar então de duas partes. Vamos falar primeiro do, eu acho que de você, sua trajetória, eu acho interessante falar um pouco sobre isso, nessa primeira parte desse vídeo. Na segunda parte a gente vai falar sobre o quadrinho em si, 17 anos e 138, que é o lançamento, né? E a segunda parte não estará aqui, estará no canal da Guará, porque agora a Guará tem um canal, e se você quiser acompanhar a segunda parte, o link está na descrição para você ver a parte 2, que vai sair simultaneamente lá no canal da Guará, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, cara, eu queria entender para onde que veio isso de fazer quadrinho. Por onde você começou? Há quanto tempo você faz? O que você estudou para chegar onde você chegou? Fala um pouquinho disso. Então, acho que é meio parecido com a história de todo mundo, né? Eu comecei com o Tuma da Mônica, antes de eu saber ler, a minha mãe queria para mim, aí quando ela não podia ler, eu ficava olhando as figuras, assim, inventando a história. Aí, um primo meu me deu um quadrinho do Homem-Aranha, acho que era do 2099, eu nem lembro, assim. Aí, a partir daqui, eu comecei a fazer meus próprios quadrinhos do Homem-Aranha. E aí, foi. Aí, nunca parei de fazer. E o Homem-Aranha é um tema que aparece no quadrinho do que vai sair, né? Inclusive, que está ali na tua tela, no computador, né? É, eu deixei a imagem aberta aqui. Está com muita luz, mas dá para ver mais ou menos. Não, irado, irado. E uma coisa que eu acho interessante, cara, que eu conheci o teu trabalho na internet, na internet mesmo. Você chegou até a fazer um curso de posto, curso, inclusive, que eu lembro. Cara, e assim, o que eu acho mais legal é que você tem uma identidade muito clara, muito, muito... Perguntante, mas icônica mesmo. Casinha, bota para a gente imagem aqui das páginas do Pedro. E eu queria saber como tem que ver esse traço, cara. Pô, obrigado, assim. Apesar de eu achar que ele esteja, hoje em dia, totalmente diferente dos 17 anos. Eu mantenho, lógico, as sombras, né? Mas, cara, eu me inspiro muito no Paul Polk, no Rafael Buquerque, no Mike Mignola, né? Do Hellboy. Acho que são os três, assim, que eu atualmente mais me inspiro, assim. E é isso. Eu sempre gostei de nanquim, de traço pesado, com muita sombra preta e tal. Então, acho que é uma característica que está sempre, assim, no meu trabalho. E você faz à mão, não? Você faz digital? É os dois. Os dois. Depende do que eu estou fazendo. Os 17 anos e os 38, eu pisei todo no tradicional, né? Até a line art. Só as cores que são digitais. Mas os meus trabalhos recentes, eu estou fazendo no digital. Alguma razão específica? Ou só porque a agilidade é mais rápida de resolver? Vários fatores, assim. Eu ia comprar uma impressora scanner, igual a tua. Só que eu até arrumei a grana, mas não achei impressora. Estava disponível em todos os lugares. A raideira. Então, como eu não tenho como tirar o scan todo dia, ia me atrasar muito ficar ainda em gráfica e tal também. Aí o digital é mais rápido. Pode crer. E está bem legal. E eu estou vendo ali na tua mesma galmãozinha, igual a que eu comprei recentemente. É uma Ruyon. É uma Ruyon Canvas 20. É. Eu comprei ela tem um mês e pouco, mais ou menos. E está bem legal. Eu estou gostando. Pois é, eu comprei recentemente também, cara. A minha galmãozinha, cara, achei ótimo. É um adianto de vida, viu? De falar que... É. Dá para imitar bem o papel. Pois é. Mas o que eu queria falar com você agora, que... Bom, tem a ver com... É porque eu não queria entrar no quadrinho especificamente nesse momento. Vai falar sobre sua trajetória. E uma coisa que eu queria saber de você é... Como é que você chegou na Guará? Porque acho que muita gente se pergunta... Ah, cara, o Pedro está publicando como índice da Guará. O Pedro é um dos autores do time Guará, dos índices. Como que eu sou esse cara, né? Como é que eu posso ser o próximo índice da Guará? E a pergunta que eu faço para você é... Como é que você é um índice da Guará? Como é que aconteceu isso? Ah, então, eu... Primeiramente, eu conheci o seu canal, né? Não, na verdade, eu conhecia lá na época do doutrinador e tal, mas eu não dava muita ideia. Aí eu conheci o seu canal. E aí eu comecei a pesquisar e tal. Só que, como eu cheguei na Guará, fui publicando o meu trabalho na internet, enviando... Enviei para você, enviei para muita gente, na verdade. Muita gente importante do meio também. Alguns responderam, outros não. Outros comentaram e tal. Isso foi legal. E é isso. Eu acho que... Primeiro eu fiz o quadrinho e depois eu me enfoquei em meter a cara mesmo de divulgar para todo mundo. Eu tenho que ser visto mesmo. Exatamente isso, cara. Porque, assim, o quadrinho é maneiro, mas ele podia ser mais um de tantos quadrinhos maneiros que desaparecem, né? Eu lembro que você publicou no Twitter na época. Eu acho que eu li pelo Twitter. E achei maneiro. Ah, foi o... É, foi o Risse, o roteirista. Ele publicou todo dia uma página. Ah, pode crer. E aí deu bastante view também. Foi bem legal. Pode crer. Aí eu lembro que eu li nessa época. Achei interessante, achei maneiro. E aí quando eu estava procurando pelos indies, né? Para colocar no Manac, eu falei... Porra, tem aquele rapaz que sempre tenta bolsa no curso do INTO que tem um trabalho maneiríssimo. Vou dar uma olhada nele. E aí eu achei o negócio pode crer. Isso aqui vai ser muito legal. E aí saiu. Já dá para colocar na... Não dá porque agora já está... Já foi impresso, né? Mas já dava para colocar, assim... Do cara que foi reprovado duas vezes no curso da rapineira. Olha só, olha só. Não foi reprovado. Não foi reprovado. Entenda. Eu lembro uma das vezes... Você foi finalista em todas as vezes... Deixa eu explicar, gente. Não é que ele foi preparado no curso. É que ele tentou bolsa para entrar 100%, pagou 100% no curso. E aí as duas vezes ele foi finalista. Ele chegou no salto, porque o trabalho dele é muito maneiro. E aí uma das vezes, eu lembro que a competição tinha alguém que estava com um trabalho muito legal. E aí meio que na votação, ali no mata-mata, você não pegou. E na outra foi sorteio, cara. É. Você foi finalista, porque o trabalho era muito bom. E aí a gente sorteou que não era você. Ah, mas agora você tirou a graça do negócio. Não, com certeza. Com certeza. E uma coisa que eu sempre pergunto para a galera que vem aqui, que é artista e tal. Principalmente você que tem um traço que, pelo menos, eu acho muito particular, eu acho muito interessante. Porque ele é caricato pra caramba. Você falou das suas influências, mas assim... Você estudou formalmente alguma vez? Você foi autodidata? Você saiu desenhando? Ou fez algum curso, ou não? Não, não. Nunca fiz curso. Eu já tive alguns livrinhos, tipo, Aprenda a Desenhar Mangá, esse tipo de coisa. Mas sempre foi autodidata, né? E essa que era a graça, porque eu fui professor de desenho por muito tempo. E eu nunca fiz um curso de verdade, assim. Eu dava aula pra criança. Sim, sim. Então era mais tranquilo, assim. Que legal, cara. Assim, é isso, né? Eu continuo achando. Eu acho que se você entrasse que o curso, inclusive, ia ser um... Na verdade... Vamos fazer aqui um algo em vaso? Tupilha de fazer o curso? Na bolsa? Esse semestre? Cara, eu boto assim... Então bora. Bora. Não tá gravado isso aqui. Já era. Agora, essa live, eu vou te mandar o link. Agora, você precisa me dar essa bolsa aí. É isso. Coloquei o dedo na sua cara aí. Pronto. Tá dado. Tá dado a bolsa. Fechou. Resolveu. Pronto. Aí, finalmente. Nesse semestre. Vai ser legal pra caramba. Porque eu acho que... Ele tá muito redondinho, em estilo. E ele pode crescer muito a narrativa. E ficar... Cara, vai ficar muito maneiro. Tô animado pra te ter a turma desse semestre. Bom, título seguinte. Novidades, Luiz. Não foi planejado, tá, gente? Isso é realmente o que aconteceu aqui. Outra coisa que eu queria falar, antes da gente encerrar essa sessão, é o seguinte. Eu esqueci. Pera aí. Que foi o que o Pedro falou, gente. Ele fez o quadrinho. Ele publicou o quadrinho. Ele colocou na internet e tal. E ele depois parou de fazer o quadrinho. Não parou. Mas assim. Ele parou um tempo para divulgar o quadrinho. Né? Pra colocar na roda. Pra ser visto. Eu falo no canal isso aqui o tempo todo. E o Pedro fez. E deu certo. Agora, retomando aquele ponto que a gente falou mais cedo. Sobre como que ele chegou na Guarana. Cara. Ele mandou pra galera. Mandou pras pessoas. Alguns viram. Outros não viram. Mas assim. Ele está na praça. Está na roda. Como é que foi a experiência? Teve feedback? A galera falou. Falou. Comentou. Sobre. Como é que foi isso? Cara. Teve muito feedback positivo. Eu cheguei a publicar no Tapas. Quando... Na verdade, esse foi o primeiro lançamento. E eu não atingi o leitor de quadrinhos, sabe? Eu peguei muita gente que nunca leu um quadrinho na vida. Legal. Leu o quadrinho e ficou tipo assim. Pô, cara. Eu me identifiquei nisso, nisso, naquilo ali da vida do Kleber, né? Eu atingi muito a galera do Rap também. Porque... É. E tipo, o nome do quadrinho é uma referência à música 17 anos do FBC. Onde ele fala sobre maioridade, sobre as vivências e tal. Muitas coisas que ele fala na música. Porém, o quadrinho não foi baseado na música. Quando a gente ouviu a música, o quadrinho já estava sendo quase finalizado. Só que ele não tinha nome. E aí, nas conversas que eu tive com o Rício, eu fiquei assim... Pô, tudo a ver, 17 anos e 38. E aí, um dos probleminhas que tem nesse quadrinho... É que... Eu vou falar mal do meu próprio quadrinho, tio. Isso é bom, cara. Eu acredito que é importante. A idade específica do Kleber veio depois do título. Eu decidi que agora ele tem 17 anos. Porque quando eu desenhei, na minha cabeça, ele tinha uns 19, 20 no máximo, assim, mais ou menos. Mas que ele aparenta ser um pouco mais velho. Mas, enfim. Meus amigos de 17 anos também têm essa cara de velho. E eu tive, quando eu tinha 17 anos... Eu tinha essa mesma cara quando eu tinha 13. Então, eu acho que vai ser tranquilo, assim. Não, super válido, cara. Super válido. É aquele bigodinho falhadinho. É isso aí. Mas agora, para falar do bigodinho, para falar do Kleber, para falar do 17 anos e 38 direito, eu quero encerrar esse meu vídeo aqui e começar o próximo. Então, se você quer saber mais sobre a história em si, que vai sair na Manac Guará número 3, cola no canal da Guará, entra lá e a gente conversa, tá bom? Então, vamos encerrar aqui. Na verdade, obrigado, Pedro, por estar aqui comigo. Obrigado. Obrigado, galera. E, cara, não é o final. Não é o final. Vai ver o resto da entrevista no outro canal. Tá bom? É isso. Valeu, gente.